Foi divulgada hoje a lista dos municípios onde as chamadas originadas de orelhões da Oi para telefones fixos devem sair de graça. A gratuidade foi determinada pela Anatel no mês passado porque a concessionária não cumpriu totalmente as metas do plano de revitalização da telefonia de uso público. A determinação vale até 30 de outubro para mais de 1.200 municípios. Nas cidades restantes, o prazo será maior até 31 de dezembro.